Graças e paz queridos Que bom Estarmos na presença gloriosa do Senhor, não é? Vamos aproveitar esse saldo que ainda nos resta, não é? Nesse corpo físico para dar ao Senhor a glória que é devida ao Seu nome Amém? Bem, eu gostaria que os irmãos abrissem na segunda carta de Timóteo Segunda carta de Timóteo Capítulo 2 Versículo 15 Segunda carta de Timóteo 2,15 Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Você gosta de evangelizar? Gosta de pregar a palavra? Gosta? Mergulhe nela Porque tem tesouros incalculáveis Nós vivemos numa época em que a igreja vive muito na periferia, não é? Muito Nas águas muito rasas, não é? Porque O Senhor tem me mostrado que as coisas Que Ele quer dar para nós são coisas grandes e firmes Mas que não estão na flor da terra Estão no profundo É por isso que a Bíblia fala muito sobre isso, não é? E aqui Timóteo está dizendo assim Procura apresentar-te a Deus Aprovado Sem começar a abrir a palavra e começar a falar coisas que não são Eu já ouvi tanta gente que Fala uma porção de coisas, mas não tem nada Com a revelação da palavra, não é? De acordo com o que a Bíblia diz Então Nós que estamos aqui nesta noite Eu creio que esse é o grupo que mais Ouve palavras, não é? Vem para ouvir realmente num dia De quarta-feira, cansados, não é? Para Querer aprender Não vem para fazer Passeio nenhum Vem para aprender Então Nós que ministramos Precisamos também Aprender a ministrar, não é? Então ele diz Procura É procurar Não é? Procura Procura Não espera o Senhor te empurrar Não espera ele te Fazer o trabalho forçado O que ele não vai fazer O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor vai trabalhar Gentilmente em você Em mim Porque ele é realmente muito delicado O Espírito de Deus é delicado E nós temos que ficar Atentos A voz do Espírito Que ele Fala uma vez Duas Fala mais E muitas vezes As nossas oportunidades Elas são chegadas Nós queremos coisas grandes Coisas firmes Coisas poderosas Mas A oportunidade chega O Espírito Fala com a pessoa E a pessoa Deixa Escapar A sua oportunidade Então ele diz Procura apresentar-te Não ao pastor A comunidade Procura apresentar-te a A Deus Em Deus não há Mudança Também não há sombra De variação Em Deus É sim, sim Não Não, não Então que cada um de nós Possamos Nos apresentar De maneira Que o Espírito do Senhor Possa nos conduzir Em triunfo Conduzir-nos Na revelação Da verdade Da palavra Que permanece Para sempre No céu Por toda a Eternidade Amém? Então no verso Dezenove Ele diz Todavia O fundamento De Deus Fica Firme Tendo este Selo O Senhor Conhece Os que São seus E qualquer Que profere O nome De Cristo Aparte-se Da Iniquidade Quando nós Temos falado Da graça As pessoas As pessoas Logo nos Confrontar Que A graça É que nos Dá liberdade Para pecar Pelo contrário A graça É que nos Arrancou Do pecado Esta graça Esta graça Que Eu e você Permanecemos No pecado Não é graça É desgraça São caídos Da Graça Ele diz Todavia O fundamento De Deus Fica firme Tendo este Selo É selado O Senhor Conhece Os que São seus E Ninguém Consegue Disfarçar Diante De Deus Que o Senhor Conhece Ele Conhece A Bíblia Diz Sem que Haja Uma palavra Na minha língua Ele já leu Ele já escreveu No livro dele Então nós Temos que tomar Bastante cuidado Porque Ele diz O Senhor Conhece Os que são Seus E o que são Seus Ele conhece E há um amor Muito Especial Da parte De Deus Para cada um Daqueles Que o conhecem E aí Ele diz E qualquer Que profere O nome De Cristo Não pode Ter Uma vida De iniquidade Tem que ser Separado Totalmente Para a honra Para o louvor E para a glória Do Senhor Porque nós Na verdade Fomos Comprados Por um alto preço Para servirmos Ao Senhor De todo Nosso coração O preço Foi Altíssimo Custou o sangue Do seu filho O Senhor Jesus Cristo Então ele diz Todavia O fundamento De Deus Fica firme Não adianta Que ele Dá um jeitinho Que não tem jeito Ele é firme Firmado E firmado Para a eternidade Deus É Fiel Naquilo Que ele Prometeu E ele vai Realizar Se ele Prometeu Ele vai Fazer Muita gente Fica aí Pensando Que quando o Senhor Fala Tem que arrepiar Irmãos Pode até Arrepiar Mas o que você Precisa E eu É ter Temor E Tremor Isso diz Em Filipenses Capítulo 2 Para que Nós possamos Crescer Na graça Crescer No conhecimento Conhecer A Deus Como ele é E o que ele Quer de nós Temos que ter Temor E tremor É capítulo 2 De Filipenses Se você achar Me lê Por favor Parece que é Verso 12 Ou verso 8 Uma coisa assim 12 Põe para mim Por favor Lá De sorte De sorte que Meus amados Assim como Sempre Obedecesse Olha quanta gente Obediente tinha lá Não Não só na minha Presença Mas muito mais Agora na minha Ausência Assim também Operai A vossa Salvação Com temor E tremor O povo hoje Não tem Essas coisas Muito Fácil Não Eles zombam De Deus Eles fazem Uma série De coisas Que A operação Dessa salvação Não se torna Tão fácil Então Ele diz aqui Voltando lá Isso é para Para a gente pensar Um pouquinho Que a salvação Nossa Ela é Com temor E tremor Não é Temor Não é medo É respeito Não é É um Uma reverência Ao Criador A criatura Com o criador Não é Então É isso que Deus Quer de cada um de nós Agora quanto Ao amor De Deus Para conosco Ele é Infinito Não tem tamanho Não tem preço Não é Mas também Deus é Justiça e juízo Também do mesmo tamanho Do mesmo tamanho Que Deus Que Deus é misericordioso Que Deus é amoroso Que Deus é bom Não é Ele também A justiça e juízo É Do mesmo tamanho Da mesma Quantidade Deus Vai operar No final Mostrando Muitas coisas A quem Zombou Do seu nome Não é Então Que cada um De nós Possamos ter Um santo Temor E tremor E procurar Sermos Obedientes Ao que diz A palavra Do Senhor Então ele diz Todavia O fundamento De Deus Fica firme O que é ficar firme Não vai mudar A palavra De Deus Ela é Como ela está Escrita E não adianta Você acrescentar E nem diminuir A única coisa Vai acontecer Para mim Para você Quando eu acrescento E você acrescenta Nós vamos perder A nossa Parte Na árvore da vida É isso que a Bíblia diz Lá em Apocalipse Não é isso? Então Tomar cuidado Porque Nós Podemos perder Parte Da nossa Herança Dizendo coisas Que não são Verdadeiras Nós Os pastores E Eu me incluo Também Muitas vezes A gente vai pregar Uma palavra E a gente prega Além Do que está escrito Uma das palavras Que eu Ouço Por exemplo As pessoas dizerem Por exemplo Zaqueu Era um homem Muito rico Mas Nós Os pastores Acrescentamos Que ele é ladrão Quem falou Que ele é ladrão? Eu Ou você? Nós vamos perder A nossa parte Na árvore da vida Era muito rico Aí Porque ele Dividiu Ou seja Põe Por sua Conta Na conta Dele Então Irmãos A gente Precisa Tomar Bastante Cuidado Para não Aumentar E nem Diminuir Então Quando lhe Interessa Você Ou aumenta Ou diminui Quem perde É você Eu que Então Nós temos Tomar Bastante Cuidado Com esta Palavra Aqui ele Fala Aqui Verso 20 Ele diz Você pode Por aí Ele diz Ora Numa Grande Casa Não Somente Há vasos De ouro E de prata Ouro E prata São Ótimos Vasos Ou são Mas Ele diz Que Mas Também De pau E de barro E tem uma coisa Muito aí Que você Precisa prestar Atenção Diz Uns Para honra E outros Para desonra Ah mas eu sou vaso Essa é vaso Eu também sou Agora somos vaso Para que? Para honra Ou Para desonra E é interessante Que a bíblia Sempre Puxa Essas Coisas boas Ele começa Com ouro E com prata Ouro e prata Você não encontra Na flor da terra Pode até Encontrar Mas é Não é o ouro Que pode provar No fogo E ser de primeira linha Eu já vi Pessoas fazendo Pegando um monte De terra Põe no cadinho Toca fogo E E foi fazendo Ouro Ouro Mas é um ouro Tão vagabundo Assim que Parecia um Olho de gato Ele falou Isso aqui é ouro Mas é um ouro Que não tem valor nenhum Agora Ouro bom Está onde? E aqui Eu penso Eu tenho pensado Que Para que Eu e você Alcance Mais Coisas Preciosas Do senhor Nós precisamos Nos colocar Diariamente Com Bastante zelo Com bastante Cuidado Na Palavra De Deus Ah Eu já li A Bíblia Uma vez Oh irmãos Eu já li Muitas vezes E não sei Quase nada Imagina uma pessoa Que leu a Bíblia Uma vez Sabe Que ela sabe Nada Então nós temos Uma Uma nova aliança Um novo Concerto E nós temos Um novo Testamento Que é muito Mais prático E você Deitar Sobre esse livro Não é Uma cartinha Como essa Aqui de Timóteo Se você Sabe ler Dez Quinze minutos Você já leu Mas como você Lê Senhor Meu pastor Não deve Faltar Alguém Fazer Vezes Passos E Já Lui Dezenove Salmo Glória a Deus Aleluia Eu vou dormir Não é assim Não é que lê Bíblia Não A Bíblia Você tem Que ler Tem que parar Tem que ver Os verbos A posição Os pontos As vírgulas É que nós Misturamos Tudo Fazemos Um pacote De confusão É um pacote De confusão Não é Então Nós precisamos Parar Para entrar No profundo Para entrar No No escondido De Deus Entrar Com mais graça Irmão Com mais confiança Com mais vontade Com mais Dedicação Pedindo a Deus É interessante Irmão Depois que eu descobri Colossenses Apocalipse 3 18 Que o Espírito Dá um Conselho Não é Meu Conselho Não Conselho Do Espírito Deus Ele diz Aconselho Você pode Você pode colocar Para mim 3 18 Depois a gente Volta Se der tempo A gente volta Senão a gente Vai embora Olha só Marca esse versículo Na sua Bíblia Ou marca num papel Isso aí é para você Chegar em casa Pensar Nessas coisas Está escrito Na Bíblia Irmão Não é só Para a gente Falar Está escrito Está escrito Não Está escrito Porque Deus Tem um plano Na minha vida Tem um propósito E vou dizer Olha O Deus Que eu sirvo Não dorme Também Não sonha Vai escandalizar Muita gente Ah Estou nos sonhos De Deus Deus não sonha Deus tem plano Com você E tem propósito Isso Antes que o mundo Existisse Ah irmãos Vamos ver os sonhos De Deus Vai Você não vai ver nada Deus não sonha Ele não dorme Só Só quem tem sonho E quem dorme Agora Que Deus Tem um plano E tem um propósito E ele trouxe Cada um de nós A essa terra Com um propósito Quantos de nós Deixamos escapar A nossa oportunidade Aí fala Ah não é pra mim Quem sou eu Como é Desculpa Mas Quando Deus Quer trabalhar Na nossa vida Pra ele Pode ser a pessoa Analfabeta Ele Enche da sua graça Da sua glória E ele dá a palavra Dá a palavra revelada Dá a palavra Não são E o nome dele É exaltado E glorificado Eu já vi homens Que não sabe ler Mas sai da frente É uma patroa De Deus Passando em cima De você Então ele diz Aconselho-te Que de mim Compre-se Mas na Bíblia Não tem nada Que você compre É tudo de graça Mas está falando Que compre-se Ouro provado No fogo Pedro diz Que a nossa fé É É provada Mais do que o ouro Que perece Não diz Então olha só Aconselho-te De mim Compre-se Ouro provado Pelo fogo Para que Te enriqueças Quanta gente Quer ser rica Pessoa pensa Que rico É quem tem carro Quem tem casa Quem tem Não irmãos Essa gente Está morrendo Na pobreza Rico é quem tem Jesus Rico é quem tem O Espírito Santo Morando dentro dele Rico é quem tem Essa palavra Aqui ó Junto de ti Na tua boca E no teu coração E você é rico Ah pastor Mas eu queria ser rico Pode querer Querer é uma coisa E ser rico é outra Agora Deus dá um conselho Para a riqueza De cima Até ele fala Aos ricos Que Não ponha O seu coração Na riqueza Porque Aqui a riqueza Ela desaparece Do dia para a noite E ele falou Se você tem riqueza Coloca lá em cima Porque lá não tem ladrão Não tem traço Não tem ferrugem Então quando ele está falando Aqui em riqueza Ele não está falando Desse dinheirinho nosso Ele está falando De coisas Que vão permanecer Por toda a eternidade Em glória eterna Na minha vida E na sua E diz Vestes brancas Para que te vistas Como o pessoal Está tão sem graça E não apareça A vergonha Da tua nudez Ah mas Deus Não está olhando Para essas coisas Se não tivesse Ele não estava falando Eu tenho passado Esses dias E já faz tempo Eu morei ali No autódromo Eu morei 43 A 44 anos Ali E ultimamente Estava tendo Aqueles Shows De rock Deve ser Gente Se vocês Quiserem ver Gente Sem nada Quase nu É só você Passar ali Cinco minutos Você fica escandalizado Agora Ali É o lugar deles Agora aqui Aqui É diferente Aqui É o lugar De Deus Eu e você Temos que viver De maneira Correta Não é Para mostrar Nudez Nem Nem homem Nem mulher Ah passou Mas o senhor Está por fora Quem falou Para você Agora que eu estou Entrando mais No fundo Essas coisas Aí eu li Muitas vezes Na bíblia Li muitas vezes Livro do apocalipse Nunca tinha visto E vai dizer Não estava escrito Isso aí Toda Toda a bíblia Está escrita Desde que você Pegou lá Tá Mas não Não enxerga É que a gente Geralmente Faz assim A conselho Tem que de mim Com o Provado no fogo Para que E é assim Que lê a bíblia Só para dizer Ah eu li Dez vezes Não Nós vamos ter que parar Ler a palavra Parar no ponto Vírgula Ver a posição dos verbos Ver se realmente Está correta A minha leitura E a sua E nós podemos Começar a receber Essa benção Do colírio Nos olhos Para que Unjas Os olhos Com colírio Para que Vejas O que ele quer Que você veja E eu A verdade E ele fala Compras de mim Ele não vende Nada É tudo doado É tudo pela graça Não é? Teríamos nós Dinheiro para comprar Alguma coisa Disso daí? Não E como é que Eu consigo Pastor? É aqui Entra aqui Entra na presença De Deus Permanece com ele Falando com ele E quando você Que diz que gosta De orar Que você começa A jogar pedra Para cima Toma cuidado Porque Ah eu vou orar Deus Oração é o seguinte Eu falo Algumas palavras E Deus fala Dele para mim Porque só eu Jogar pedra Para cima Vai cair Tudo na minha cabeça Já viu Criança Quando brinca Com terra Com pedra Ele joga para cima E cai na cabeça De quem? Do pai? Da mãe? Não Cai na cabeça Dele Então nós Precisamos aprender Oração É É dialogar Com Deus É você falando E Deus Respondendo Ou Deus Falando E você Obedecendo Você não Eu também É uma coisa Não tem Não tem moleza Para ninguém Aqui É todo mundo Entra no estreito E vai Porque o caminho É estreito E essa geração Nossa Está Deixando A Bíblia A nossa Bíblia Agora é o celular É verdade Que nós temos Bíblia No celular Eu tenho também Mas o que Pessoas passam Hora e hora Aqui Mas vai ver Se é Bíblia Não é nada A Bíblia Está lá Tem gente Que vem Da igreja Aqui Fica Fica ouvindo Ele não está Acompanhando A leitura Aqui Ele está Acompanhando Nós temos que Tomar uma posição Os pais tem que tomar Alguma posição Especial Com seus filhos Que vocês vão perder Os seus filhos Rapidinho Com três anos Vocês já perderam ele Isso aqui não foi feito Para a gente velha Que nem eu Que nem minha esposa A gente apanha mais Do que Cachorro vira lado Você pega uma criança De dois, três anos Ele Ele manobra Aqui É assim que faz É assim que faz Isso aqui É programado Para matar Nossos filhos E tudo Que eles precisam Para morrer Está aqui Você fala Morreu Fulano É que uma criança Se matou Uma criança Bem instruída Por isso aí Agora Pega uma criança E procura Levá-los A palavra de Deus A sentar com a criança A Mostrar a criança Ah, mas eles não entendem nada Quem não entende nada Somos É nós Eles entendem E muito Eu quando tinha 14, 15 anos Não sabia quase nada Mas eu queria Dois, três anos Sabe tudo Ah, pastor Mas o seu tempo É o tempo Se Deus permitir Dia 9 Agora eu faço 85 anos Mas se você pensar Lá atrás Nosso tempo Já havia Muita podridão Mas hoje Arrebentou as fossas Então Queridos Olha cá É um conselho De Deus O que ele está falando Coisa que enriquece Não é dinheiro Nem ouro Nem prata É coisa que enriquece São dádivas Espirituais Que o Senhor Vai colocar Na minha vida E na sua Para nos tornarmos Ricos Para a eternidade E quem sabe Vamos ser bem coroados Porque ele diz Que uma vida Vale mais Do que o mundo inteiro Se você aqui Nessa vida Ganhar 10 vidas Para o Senhor É É rico Mas passar aqui 85 anos E não ganhar Ninguém Para Cristo O negócio É É triste Três coisas Deus quer Que se vista Bem E que a vergonha Não apareça Não se eu falar O que é vergonha Não é É para cobrir A nudez Cobrir A nudez Não é a nudez Da mulher É a nudez Dos homens E das mulheres Hoje os homens Aprenderam Também Tirar roupa Vamos voltar lá Para Para Timóteo Dois vinte Ele estava Ora Numa grande casa Não somente Há vasos De ouro E de prata Mas Também De pau De barro Uns para honra Outros porém Para desonra Então Cada um De nós Tem que estar Na casa Do senhor Sabendo Que nós Somos Vasos Para A honra Nós Somos Comprados Irmãos Por alto Preço Para sermos Vasos Especiais Para conter Essa graça De Deus Conter Essa glória De Deus Conter Essa sabedoria De Deus E a revelação Da palavra De sorte Verso 21 De sorte Que se alguém Se purificar Dessas coisas Será vaso Para honra Santificado Idôneo É gente Madura Para o uso Do senhor E Preparado Para toda Boa obra E falar Eu sou pau Para toda Obra Não pode Tem que ser Preparado Para toda Boa Obra Eles falam Não deixa comigo Pastor Que eu resolvo Não Não é assim Que resolve Não Porque se é forte Você pensa Que você Está preparado Para bater Nos outros Não É preparado Para toda A boa Obra Quando você Ver alguém Fora do ar Já Pegando fogo Toma cuidado Né Fica Na sua Não vai pegar Na orelha De cachorro bravo Então ele diz Então ele diz No verso 21 Ele diz Sorte que se alguém Se purificar Dessas coisas Será vaso Para honra Santificado Idôneo Para o uso Do senhor E preparado Para toda Boa obra O que tiver Boa obra Para realizar Pode ir e fazer Está preparado Para que? Para isso Ele está falando Uma série de coisas Atrás Então ele diz Foge também Dos desejos Da mocidade Ele está Paulo está escrevendo A um jovem Jovem pastor Vivendo Num lugar De muita Corrupção Né? Que eles tinham Uma corrupção Muito grande Também Já naquele tempo E ele diz aqui Foge também Dos desejos Da mocidade Segue a justiça Segue a fé O amor A paz Com os que Com o coração Puro Invocam Ao senhor Como se invoca Ao senhor Para que ele Nos ouça Com o coração Puro Quanta gente Está escravizado Hoje na internet Vendo Coisas Que nunca Deveriam Ver E é tão Difícil Isso Como É difícil Escapar De outra De outro Pecado Né? A pessoa Que fuma Por exemplo Ela fala assim Ah eu Eu fumo Porque eu quero A hora que eu quero Eu largo Larga nada Não larga Não consegue Se não houver Um sobrenatural De Deus Na vida Da pessoa Não larga Então aqui Ele diz Foge dos desejos Da mocidade Ah não Eu sei até onde eu vou Gente Tem tanta gente Que falou pra mim Ah eu sei até onde Eu posso ir Até Que o parceiro Fica grávida Não É até lá Que você pode ir E aí as vezes Quer cair fora Foge dos desejos Da mocidade E não é só a mocidade Que tem desejo Não Homem velho Também tem desejo Por isso A cruz Está aí A vontade Para você Cada dia Se mostrar Presente Na cruz De Cristo Crucificado Com ele Para o louvor E para a glória Do seu nome Para produzir Coisa que presta Tem muita gente Produzindo coisas Que não são legais Então ele fala Foge Também Foge Não é? A A linguagem é essa Foge Vírgula Também Vírgula Olha só Dos desejos Da mocidade Dois pontos Não Um ponto e vírgula E segue a justiça Vírgula A fé Vírgula A caridade E a paz Com os que Com o coração Puro Invocam Invocam ao Senhor Rejeita Verso 23 E rejeita As questões Loucas E sem instrução Se metendo em coisa Que você não sabe Sabendo que produz Contendas Contendas Brigas Desavenças Mais um Vai acabar logo por aí E ao servo Do senhor Não convém Contender Mas sim Ser Manso Para com Todos Apto Para Ensinar E Sofredor Já pensou Pastor Nilo Qual é a nossa Porção Nisso aí O apóstolo Paulo Ele disse Que a nós Os apóstolos Fomos colocados Por último Os apóstolos Do século 21 Agora Eles são Apóstolos Cinco estrela Com acompanhante E com salário Alto Não é? Mas Paulo pregava A palavra E está escrevendo Da prisão Da cadeia E olha O que ele está falando Paulo estava Preso Ele e Silas Preso Lá na cadeia Eles não estavam Pedindo para mandar Um advogado Para soltar eles Eles não estavam Pedindo Estavam Louvando A Deus Louvando A Deus Engrandecendo O nome Do Senhor E eles estavam Todos Todos marcados De uma surra Tremenda Que eles levaram Que aquela surra Que eles davam Era para arrancar Coisa de osso Arrancava pedaço E lá O carcereiro Lá de Filipe Né? Dormindo A meia noite Paulo e Silas Rachando Para a glória De Deus Cantando Louvando Exaltando Glorificando Imagina Ele está reclamando Ah nós Injustiça Bater Né? Não Agora sofrer Como Jesus sofreu E não abriu a sua boca Sofreu o que Paulo Sofreu Paulo Silas Paulo Timóteo Paulo E uma porção De amigos dele Né? Estavam Sempre na cadeia Sempre Imagina Olha Mas também Olha o que produz Olha Ao servo do senhor Não convém Contender Mas sim Ser manso Manso aqui Já é domado Né? Está domado Recebe coice De qualquer lado De todo lado Está nem aí Mas sim Ser manso Para Ah não é só Com alguns não Manso Para com todos Crente e descrente E apto Para ensinar E sofredor Pode Olha irmãos Eu fico Estasiado Com a leitura Da palavra de Deus Quando eu Eu começo Ver o que Jesus Fez por nós O que ele fez Por mim Ele não Revidava Ele não abria Sua boca Ele não Não falava E as vezes Quando eu passo Alguma coisa Assim Eu falo Eu ainda Não levei Né? Umas Cacetadas Na cabeça Ninguém Até hoje Cuspiu Na minha cara Nunca me bateram Com cacete Na cabeça Ainda Perguntava Para ele Quem é que te bateu Profetiza Você não é o profeta? Nilo É Nilo É Nós estamos Passando por umas provas Ainda mais fortes Né? Porque Nós estamos ainda Bem no raso No raso Não apanha Instruindo Verso 25 Né? 24 e 25 Eu acho que eu já passei do horário Né? Instruindo com mansidão Os que resistem Olha só A ver Se porventura Deus Lhes dará Arrependimento Para conhecerem A verdade Quantas vezes A gente vai falar Com uma pessoa Que ela resiste Uma vez Duas vezes Não volto mais aqui Eu já fiz isso No passado Para que que eu vou vir Aqui e perder tempo? Mas olha lá Instruindo Com mansidão Os que resistem Está resistindo Mas naquele tempo A resistência Eles Virava a briga E eles batiam Nos apóstolos Batiam Para valer E iam Para a cadeia E diz Deus Porventura Deus Lhes dará Arrependimento Para conhecerem A verdade Quanto vale Um homem Mal O mesmo valor Que tem você É o mesmo preço Jesus Jesus Os comprou Pelo mesmo preço Morreu por todos Passou a régua Na raça de Adão E Morreu Por todos Tem mais um versículo Que diz assim E tornarem A despertarem Ou a despertar Desprendendo-se Dos laços Do diabo Em que a vontade Deles Estão presos Ó Antes Eles estão presos Então ele Puxa o diabo Puxa de volta Está preso Está Tem que desprender Tem que quebrar as cadeias Tem que arrebentar Os grilhões Tem que soltar Todas as pessoas Que você encontra Que estão Deprimidas Estão oprimidas Estão possessas Você não deve Desistir dela Enquanto ela não A reventar As cadeias E soltar Os seus grilhões Para poder servir Ao Senhor Em novidade de vida Amém queridos Graças e paz